Chegou a promoção de móveis mais esperada de Ribeirão Preto e toda a região. É a quinzena de aniversário da Castelo Móveis Decorações. Pra comemorar os 27 anos de loja, tudo com 27% de desconto à vista. Gente, qualquer peça, seja sob encomenda, do showroom ou do estoque. A campanha vai do dia 15 ao dia 31 de maio. Venha nos fazer uma visita. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.